Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estão preparados meus amores pra me aturar mais um vídeo? Então, bora lá né? Vou começar agora a gente gravar pra vocês, estou como vocês já sabem aqui dentro do aeroporto gente E vim gravar eu usando algo gente, que eu nunca usei na minha vida, e eu espero que dê certo né? Vou ver aqui o mais barato aqui, pra comprar, só pra gravar pra vocês, olha Aqui no aeroporto tem essas maquininhas gente, tá vendo que parece a casinha? Ela faz tanto café, como também tem as comidas ali Deixa eu ver aqui o que é que tem café Tem cappuccino, café com leite, café pingano, café longo, café curto, café curto suave, café solúvel na verdade né? Aí tem bebida gosto de chocolate, bebida gosto de chocolate forte, bebida gosto de chocolate leite, cappuccino de novo Agora esse daqui não fala o valor, né? Coloque o seu dinheiro aonde está, mas cadê os valores? Ah, 4 reais qualquer bebida aqui ó, 4 reais qualquer bebida Agora pelo jeito tá fechado, a parte de botar o dinheiro só tá indo mesmo pelo cartão Tá vendo? Aqui pelo menos tá indo já com o dinheiro, então vou nesse aqui mesmo Porque se for comprar café ou Nescau, Nescau eu já tenho aqui né? Que vocês viram no último vídeo que eu trouxe né? Bora ver aqui então algo mais barato pra eu comprar Algo que eu coma logo né gente? Porque você sabe que não pode levar nada disso no avião né? Ele devolve o troco gente, será? Ah, devolve Então eu vou comprar gente, esse óleo aqui ó Vou comprar esse óleo Ou eu compro esse clube social recheado que é salgado Porque coisa doce eu já tenho Vou comprar o clube social então gente Vou comprar com queijo, tomate e manjericão aqui ó Vou comprar ele, deixa eu só pegar o dinheiro aqui Peguei aqui gente o dinheiro, espero que é maquinacete E vou pro número 32 32 Será que aceitou meu dinheiro? 32 crédito, 5 reais 32 Correto Olha, caiu gente O que foi? 2 reais Olha gente Voltou meu troco mesmo Aqui ó Que legal gente Ah Fih, não deu pra gravar a hora que caiu Vou comprar outro Só pra gravar a hora que caiu Que raiva É pra ter gravado a hora que caiu Só que eu fiquei olhando aqui pra ver se eu ia devolver meu dinheiro mesmo E acabei não olhando Mas peraí Vou comprar agora então de requeijão Pronto? Pronto Meu saldo é 31 31 Tá gravando Correto Olha lá gente Que massa Quase eu e não vinha Você viu gente? Ele ficou preso ali Ó lá Pronto Eu sei gente Gastei 4 reais Em algo que eu podia ter gastado 4 E vim 3 Ou vim 6 Eu sei Mas é pra gravar pra vocês gente Olha lá que legal Gostei gente Pobre é uma coisa triste né gente Quando eu acho uma máquina Meu Deus do céu Mas vocês viram gente Que massa Agora Eu vou lá em cima Que eu vou comer né gente Vamos embora lá Mas E aí Gostaram? Tenho vontade também de usar essas máquinas gente Ai eu tinha muito Eu via nos Estados Unidos Só que Né Até que eu não achei caro não Viu gente Eu achei que seria mais caro Comprar esses biscoitinhos aqui Mas tudo bem Agora vamos embora lá sentar lá em cima Na praça de alimentação Pra comer Alguma coisa né E é isso Aqui tá falando gente O wi-fi é gratuito Só que não fala Como usar Tá vendo? Eu não sei como usar Mas não sei mesmo Mas tudo bem Não deixa lá Eu já tô com meus dados móveis mesmo Não tem problema Será que esse vai abrir? Porque da outra vez abriu foi o outro Abriu Prontinho Aperta aqui Fecha querida Isso E agora vamos comer Minhas duas borrachinhas Que eu peguei gente Lá na maquininha Muito legal Viu? Muito legal Prontinho Vou achar gente Uma mesa bem reservada Pra que vocês não fiquem constrangidos Enquanto eu tô comendo Tá bom? Vou pegar ali Uma do cantinho Quase abatendo aqui Mas tudo bem Quase abatendo não Eu bati né Vocês viram né Como a pessoa é ótima Aqui gente O álcool em gel Que eu tava falando pra vocês Tá vendo? Em todas as pilastrazinhas dessa Tá tendo o álcool em gel Mas agora eu vou comer gente Que eu tô um pouco tonta Por causa da minha pressão Agora eu já comi Agora gente Eu vou pra uma parte aqui Que se chama embarque Né? A parte do embarque Então eu vou ver Como é que é lá em cima Bora lá né Essa parte gente Ela não pode subir Com aquele carrinho Tem que ser só com a mala mesmo Então eu deixei o carrinho Ali no canto Provavelmente quando eu voltar Não vai tá mais Porque o osso recolhe né Os carrinhos Então É isso Não sei se dessa parte aqui A gente já dá pra ver os aviões Eu tô ansiosa Eu quero ver o avião gente Antes de eu entrar nele Só que eu não sei Bora ver Deixa eu ver Ai meu braço tá Doido Aqui tão a Passar pra outra mão aqui Pronto Ah não gente É Não dá pra ver o avião Ainda dessa parte Mas já tem os moços ali É tipo como se estivesse Aguardando Sabe? Pra as pessoas embarcar E entrar dentro do avião Mas amores Voltei É Botei a câmera um pouco Pra carregar Agora eu vou no banheiro Gente É Consegui gente Achar um lugar Pra pesar a mala Já já eu levo vocês lá E aí pezo junto com vocês Tá bom? Mas agora eu vou no banheiro É Consegui falar com minha mãe Minha filha tá bem Já parou de chorar Tá tranquila O que mais meu Deus? Já comi Tô ainda com sono Quero dormir Acho que eu vou procurar Algum lugar Que tenha tomada Gente Pra eu dormir Vou ver aqui na praça de alimentação Onde que tem Eu quero dormir Eu quero muito dormir Gente Meu Deus E ainda falta Seis horas Pra o meu gol sair Então Não vai dar pra dormir Acho que não pode entrar Com esse carrinho Eu acho Né? Bora ver Acho que eu vou descer daqui mesmo Eu sei que não é dia deficiente Gente Mas né? Pelo menos dá o carrinho Então Vou descer aqui mesmo Tá cheiroso Lavado Prontinho Deixa eu fazer um pipi aqui Gente Já já volto pra falar com vocês Tá? Amores Pera aí É Tô usando gente Essa máquina aqui Que ela ajuda Pra acertar a mão Pra acertar Deixa eu ver Pera aí Tô usando gente 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 Chega, né? Chega, já deu pra dar uma espintada já Agora Bora sair, né, gente? Saí do quentinho Pra ir pra friagem de novo Não é que fazia? Bora lá procurar agora algum lugar Pra sentar Pra carregar o celular E também pra dar uma puxoadazinha, né? Bora lá Deixa eu ver aqui se eu acho Achei já Então bora Realmente crer Que esteja Com a tomada, né? Não sei Já já eu volto, gente, assim que eu achar o lugar, tá bom? Aqui, meus amores, já comi De novo, né? Aí agora, gente, eu vou Passar pelos portões de embarca aqui E procurar o meu portão Meu portão é portão 6 Aí eu vou passar aqui pelo raio-x Estudinho direitinho Aí eu vou passar pelo portão Tô morrendo de frio, gente Tô com muito frio Então É isso Vou pegar agora aqui o meu celular na bolsa Passar pelo embarque E partir o Minas Ai, meu Deus Vou botar aqui o O TR Code do Da viagem Aqui E é isso, amores Vambora lá, né? Vambora lá O meu portão, gente É portão 6 Já olhei aqui Que chato Então agora é só aguardar Eita O meu é pelo TR Code Acho que vai por aqui também Não tem essa não Vambora lá Deixa eu mostrar pro moço Vambora lá, gente Vamos colocar aqui no leitor Aí, o portão abriu Agora É só procurar, né? O meu é portão 6 Aí vai passar pelo alfândega Que é isso aqui, ó Que é onde você bota todos os seus eletrônicos Vou ter que deixar vocês lá Por enquanto que eu passo pelo raio-x E aí depois eu vou pro portão, ó Ali você deixa todos os seus eletrônicos, gente Carregador, notebook, celular Tudo, tudo, tudo O que for de eletrônico, chave Tudo você tem que deixar ali Ui, que eu tô com frio E eu acho que Depois daqui, gente Já vai dar pra ver o avião Que chique Tô muito feliz, gente Vou ter que desligar aqui Que agora vai ser um processozinho, viu? Já, já Eu volto e falo com vocês Mas a alfândega, gente Pra quem não sabe o que aqui é É isso aqui, ó Tá bom? É Os coisinhas que passam É o raio-x, na verdade Pra saber se você não tá levando droga É Objeto perfurante Coisas químicas e tal Tá bom? É tudo isso aqui, ó Mais um, bora lá Não sei se falar, gente Não tem errado Tá vendo aí nessas caixinhas aqui Você vai botar o celular Carregador, notebook Tudo que for Entendeu? De eletrônico, ó lá É Ixi, vai ter que tirar Vou ter que tirar meu brinco também Deixa eu tirar logo aqui Pra agilizar, gente A alfândega é passado com sucesso Agora Vambora procurar nosso portão de embarque, né, gente? Foi super de boa Elas não olharam minha bolsa, gente Graças a Deus Também não tinham que olhar, né? Graças a Deus Fiz tudo como A moça que eu vou conhecer, gente Me ensinou Então Foi tranquilo Aqui, gente É bem legal É cheio de lojas Tá vendo? Cheio de lojas de perfume Maquiagem e tal Tem a JBL também aqui, ó Teve uma moça que passou correndo, gente Porque o voo dela já tava pra Ela já tava pra pegar o voo já E aí ela teve que passar na frente da gente Correndo Eita, será que a gente vai ter que descer? É, eu vou ter que descer aqui a escada rolante Agora sim Eu tô vendo a parte incrível, gente Do Agora sim eu tô vendo a parte incrível do aeroporto Eu tava sentindo falta foi disso aí Mas agora eu entendi Só aparece as coisas boas Depois que passa pela alfândega, entendeu? E mesmo assim tem um bocado de loja Sem nada Aqui Bora lá ver onde Que fica esses portões de embarque O meu é portão 6 A gente não tem paciência de andar com essa mala de lado não Sabia que nada Agora peraí que eu vou ter que passar pra outra mão Porque Ai, está doendo Aqui Do 1 ao 17 O meu portão é pra cá E começou o frio de novo Oh meu Deus Graças a Deus, gente É, a entrada pra cá Os portões foram rápidas Agora são 1 hora e pouquinha Eu achei que eu só poderia entrar às 4 Deixa eu ver Aqui é Belo Horizonte 5 e meia Tá vendo? É o meu Confirmado Então já tá certo que Realmente eu irei pra Minas Gerais Aqui, gente É a parte que Você só pode comer O que você comprar aqui dentro Não pode comer mais nada lá fora Entendeu? Essa é a parte Eita Vai dar pra eu dormir Vai dar pra eu dormir Gente, que alegria Ai meu Deus Eu não tô nem acreditando Agora eu não sei se eu vou conseguir Por causa do frio, né? Mas tudo bem É, portão 6 Aqui Portão 6 é esse aqui Achei meu portão Só tem eu e mais uma moça aqui Deixa eu ver se já dá pra ver o avião Ai Minha braça tá doendo Pera aí Mas eu não tô em braça Vixe Maria Já dá, gente, pra ver Olha lá Esse vai ser o avião que a gente vai Tá vendo o tamanho do negócio Eu achava que era pequeno, viu, gente? Ah não, mas aquele dali tá em outro embarque Então não é o nosso não, gente O nosso ainda vai chegar, então Calma, ele tá no outro embarque Aquele ali deve ser o embarque 7, 8, não sei Mas ele tá em outro embarque Tá vendo? Olha lá Mas eu acho que vai ser o menor Acho que não vai ser esse grandão aí, não Mas olha que lindo, gente Aqui Agora são 2 horas Deixa eu ver Isso mesmo 2 horas da manhã O meu embarque tá a partir das 4 Tenho que guardar minha identidade pra não perder Mas olha lá Eu Contar uma coisa pra vocês Eu me embaralhei toda, gente Na hora da alfândega A moça se estressou comigo Porque eu não sabia o que colocar Em qual bandeja colocar Eu tive que colocar minhas coisas em 3 bandejas Imagina aí A mala em uma A bolsa em outra E o notebook em outra Eu achava que o notebook ficava junto com o carregador e tal Mas não, gente Olha que tem tomada Vou botar meu celular pra carregar Mais um pouco Ai, até que não tá frio não, gente Graças a Deus Ai meu Deus Agora é só aguardar a hora, amores Vou finalizar esse vídeo por aqui Que esse vídeo com certeza já ficou muito longo Deixa muito like Se inscreva, compartilhe Divulgue, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Que vai ser da Rê Entrando no avião